A reportagem que acaba de ficar pronta, viu? É uma reportagem que parte do nosso coração. Novas informações sobre o homem, viu? Que matou a ex-esposa e o filho dele. A família era de Ponta Porã. Ezequiel atirou na ex-mulher, no filho mais novo. E Michele tentou ainda fugir, viu? Durante a fuga, ela bate o carro em um poste. O outro filho deles, uma criança de 5 anos, estava no carro, mas não foi baleado. Viu o irmão e viu a mãe morrer. Ezequiel teve a prisão preventiva decretada. Coloca pra mim as imagens agora há pouco do Cidade Alerta, o sepultamento de mãe e filho, viu? É uma imagem dolorosa. Isso aconteceu em um cemitério da Zona Leste de São Paulo. Agora há pouco, lembrando que a Michele, pessoal, morava aqui em Ponta Porã, tá? Ela foi pra São Paulo com os filhos pra fugir do Ezequiel. Ela estava escondida do Ezequiel, mas foi perseguida e morta junto com o filho pelo ex. Reportagem Pana Quadrada. O carro pertence a Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, o autor dos disparos. Ele não pensou na população também, nas crianças que vão sair da creche da escola. Nesse vídeo, ele está deitado e aguarda a polícia. Chama, por favor. Todo mundo chamando pra vir logo. Chama, por favor. Todo mundo, ele fica pra vir logo. Ezequiel era marido e pai das vítimas. Foi preso em flagrante. Ezequiel passou por audiência de custódia e a prisão preventiva dele foi pedida pelo delegado. Segundo a polícia, o homem perdeu a cabeça porque a esposa teria levado 70 mil reais dele. Ezequiel quis emboscá-la e ele é atirador. Foi encaminhado para a carceragem. Na hora da prisão, um tumulto. A arma do crime foi roubada. Cadê a arma? Pegar a arma dele? A mãe, Michele Nocolic, de 37 anos, e o filho, Luiz Inácio, de 2. Estavam nesse carro depois de Michele ter buscado Luiz Inácio, irmão na escola, na zona leste da capital paulista. Essa câmera de segurança registrou o momento da batida. Veja que o carro atravessa a rua e bate em um poste. Em seguida, um homem armado com uma carabina 9mm nas mãos se aproxima. Olha no vidro do motorista, aponta a arma na direção da vítima. Tenta abrir a porta e não consegue. Depois sai correndo. A família de Michele já esteve aqui no IML da zona leste da capital paulista para fazerem a liberação dos corpos. Eles serão enterrados no cemitério Horto da Paz em Tapecirica da Serra, na Grande São Paulo. Nós conversamos com os familiares, mas eles estavam muito abalados e não conseguiram dar uma entrevista para a gente. Mas eles disseram que Michele era perseguida pelo ex-marido. Ela estava aqui em São Paulo, basicamente escondida dele, depois de várias ameaças. Ezequiel disse aos policiais que ele e a ex-esposa praticavam golpes e ela estaria com 70 mil reais dele. Mas a família desmente. Michele fugiu do marido por conta das ameaças. Ela deixou todos os bens para ele. Ezequiel não teria nenhum motivo para ir atrás dela. Ela não devia nada para ele. Ela tinha um carrinho velho, um NP. Ela deixou... Ela tinha as coisas dela. Mas ela deixou para ele, para ele poder cuidar da vida dele. Ela falou para a mãe dele, fica com tudo. Pegou os dois filhos dela, pegou os ônibus. Ela veio de ônibus, de ponta por ano, para São Paulo. Ele veio atrás, ele veio bater a vida dela porque ele acostumou na boa vida. A polícia ainda investiga o real motivo. Mas para familiares, é claro. Vingança porque Michele não quis continuar casada com Ezequiel. Ela não queria mais voltar com ele. E ele queria ela na marra. Ele mandava mensagem. Ele implorava. Ele ameaçava. Ele queria ela na marra. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Quando ele foi, tirou a vida dela. Tirou a vida do meu estudo, né? Ele não pensou nas crianças que estavam dentro daquele carro. Ele foi ali, acho que ia matar até o maiorzinho. Filho, os filhos dele. Ele é um monstro. Porque se ele fosse uma pessoa boa, a família ia aceitar ele. O relacionamento durou mais de cinco anos. Eles tinham dois filhos. E Michele era cartomante. Divulgava o trabalho nas redes sociais e era querida pelos clientes. Minha filha é uma pessoa do bem. Não tinha. Ela era querida. Ela era amada. Todo mundo gostava dela. Ela ajudava as pessoas. Ele era um assassino. Ele é um monstro. Ele é um homem materialista que não pensava nos filhos. Ele queria só pra ele. E acabou nisso. Bom, deixa eu colocar algumas informações, né? A gente fez um levantamento aqui. Pode só colocar a imagem dele pra mim. A imagem dele correndo atrás do Uno. A Justiça de Mato Grosso do Sul tirou a tornozeleira dele em junho desse ano. Esse cara aí, o Ezequiel ele é um colecionador de armas, tá, pessoal? Ele é um colecionador de armas. A repórter ali confirmou que trata-se, né, de uma carabina 9mm. Ali a arma que aparece na fotografia pode ser uma das armas. Pode ser até um fuzil, né? Das armas em que Ezequiel colecionava. O cara... O cara falava em traição. O cara falava em golpes. E o cara metralhou, fuzilou a própria mulher em uma criança de dois anos. E aí, né, diz que ele chegou atordoado, tá? A gente teve informações agora há pouco. A gente entrou em contato com a Record de São Paulo. A gente entrou em contato agora há pouco e diz que o Ezequiel entrou na cadeia, entrou ali na delegacia de polícia da Zona Leste de São Paulo atordoado. Atordoado. A mãe que estava chorando ali não está atordoada. Os parentes, aquele rapaz que deu a entrevista na primeira reportagem, o cara não está atordoado. Mas o cara que matou estava com uma carabina 9mm, atirou no filho, atirou numa criança, o cara está atordoado, está perturbado. Que país é esse? Que país é esse que o cara já ameaçava uma mulher e a justiça vai e tira a tornozeleira dele. Ontem a gente trouxe outro caso de Ponta Porã que ninguém sabia que uma mulher sofria há 20 anos. Há 20 anos. Em São Gabriel do Oeste, o outro matou a facadas em São Gabriel do Oeste porque queria se meter na criação dos filhos. Gente, como que a justiça concede, concede a mulher com medida protetiva? A justiça vai lá e tira do cara a tornozeleira eletrônica. Como que tira para o cara fazer uma merda dessa? Para fazer isso aqui, matar duplo homicídio, um feminicídio, um homicídio e uma tentativa de homicídio porque uma criança de 5 anos viu a mãe ser morta, viu o irmão ser morto pelo pai, pelo pai. Rodrigo! E agora? E agora? Ah, mas o Ezequiel chegou atordoado. O Ezequiel chegou atordoado.